E aí, pessoal, estamos aqui todos juntos, trabalho, filmar, altas horas da noite, Odivelas, esta família aqui que está aqui presente, vários valores aqui reunidos, Planet 7 por trás das câmeras, sempre a dar aquele backup, Pedro Produce está a trazer novamente a cena, a cidade, a mostrar aí às novas gerações o que é que é feito, Odivelas, como é que construímos esse legado que é nosso, construímos todos juntos, temos aqui Faya, Lennox, Scully, Phil D, Pedro Produce, Mass, Beware Jack, que está aí também nas bancas, nas FNACs, aí vão buscar o álbum, Memória do Futuro, estamos aí todos juntos, aí um novo trabalho, Odivelas tape, aquela mix tape que só lhe ir buscar, e também para adicionarmos aí o pessoal novo que está a aparecer na cena, inspirar aí às novas Mendes, Hip Hop Man, Essência, somos nós, é isso. O que é que é que é o que é que é? O que é que é? Obrigado.